Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e vamos dar uma leitura aqui essencial pra você que gosta de fintechs, tá bom? Goldman Sachs recomenda a venda de Interbit 4, a gente vai olhar no gráfico daqui a pouco e vem comigo porque a Stone é a top pick aqui do Goldman Sachs e você já pode deixar aí o like no vídeo, se inscrever no canal Amor ao dinheiro se você é novo, bem-vindo, tá bom? Compartilhe com todo mundo lembre-se, o link do que eu mostrar aqui, o Instagram, Amor ao dinheiro oficial, o Telegram gratuito, tá? O canal e o grupo do Telegram, os cursos, os novos links dos cursos aí abaixo, tudo na descrição você pode entrar e acessar, tá bom? Então olha lá, em relatório divulgado hoje, matéria de hoje, acabou de sair, tá? Em que avalia todas as fintechs que cobre, o Goldman Sachs alterou as recomendações da XP que é negociada lá na Nasdaq e da PagSeguro, que é negociada lá na New York Stock Exchange, se não me engano é isso para a compra e manteve as recomendações de compra para a Stone, também na Nasdaq e que continuou sendo só top pick e de venda para o Banco Interbit 4, aqui na B3, tá bom? Apesar do crescimento da base de clientes dos bancos digitais, o Goldman Sachs que ainda vê essas instituições com grande dificuldade de monetizar seus clientes, tá bom? Ficou meio estranha essa frase, né? Mas enfim, o que eles disseram é que o Goldman Sachs encara essas fintechs com um problema aí que é monetizar a sua clientela, ou seja, o seu ativo, tá? Por isso, o Banco Inter foi o único com recomendação de venda, tá bom? E aí, continuando a matéria, Inter mostra dificuldade em capitalizar clientes, de acordo com o Goldman Sachs, tá? Eles afirmaram que não há dúvida de que a Covid acelerou as tendências de digitalização financeira e qualquer outra digitalização, qualquer outro setor aí, como a gente viu durante a pandemia, tá? Como mostra, por exemplo, o fato de o Banco Inter ter alcançado um número de 8,5 milhões de clientes no quarto trimestre de 2020, uma alta de 108% na base anual, que eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, procura aí Banco Inter que você vai achar. Banco Inter é o amor ao dinheiro aí que você acha, tá? Para os analistas, título abarta, Gustavo Schroeder, lembra dele? E Jonathan Uriel e Nicholas Walker, entretanto, o Banco Digital, que fica apenas atrás do Nubank, na lista de fintechs com mais clientes do Brasil, deve ainda enfrentar dificuldades para melhorar a receita por cliente. Afinal, não adianta você ter o ativo e não saber rentabilizar aquele ativo que são os próprios clientes, tá bom? Então, olha lá, apesar de todas as companhias de finanças digitais estarem nos últimos tempos, tendo mais dificuldades nesse quesito, o Banco Inter seria o que enfrenta maior resistência. A receita por cliente do Inter caiu cerca de 49% ao ano, desde 2017, indo de R$ 1.200 para R$ 171 em 2020. As despesas, ou melhor, as despesas, com clientes também caíram em cerca de 43% para o Inter, o que, todavia, não cobre a queda dos ganhos, tá? E ele fala um pouquinho do Banco Pan também, indo no mesmo sentido, viu suas despesas com cada cliente caírem em 19%, enquanto suas receitas diminuíram 13%. Então, acaba sendo a mesma coisa aí do Banco Inter, não cobre também. Os custos com clientes retrocederam 8% na XP e sua média receita por cliente diminui 9%, mesma coisa, margem negativa de 1%. E o PagSeguro, idem, tendo estabilidade nas despesas, enquanto sua receita encolheu 1%. A Stone foi a única a registrar lucro nesta comparação com os gastos com clientes caindo 22% desde 2018, muito mais do que a queda de 5% nas suas receitas desde o mesmo ano. A performance da empresa de pagamento chamou a atenção do nosso querido Goldman Sachs, que fez o relatório aí, tá bom? E olha lá, a competição deve aumentar para a Fintechs com chegada de grandes players, tá? E os grandes bancos estão vindo aí para engolir todo mundo, tá? O Goldman Sachs pontuou ainda que todas as Fintechs estão sofrendo de forma mais direta com a competição com os grandes bancos, que estão avançando em seus processos de digitalização através de investimentos pesados. A gente tem o mais recente exemplo de todos, que é o Banco do Brasil se reestruturando, tá bom? Apenas o PagSeguro não disputa diretamente com essas instituições, sendo que compete lá diretamente com o concorrente Mercado Livre, uma gigante de outro setor. O Goldman Sachs, então, mantém a Stone como sua top pick, com preço-alvo estabelecido em 114 dólares. Por acreditar que a companhia está se tornando dominante no setor de pagamentos, possuindo uma vantagem competitiva saudável frente aos concorrentes. E aí, só para vocês ficarem ligados, 114 dólares de preço-alvo. Nós temos aqui 78,98, a última cotação que o Google registrou, tá bom? Então você tem um ganho bem expressivo aí para o alto e avante, tá bom? A PagSeguro é vista de forma positiva pelo Goldman Sachs, por conta do PagBank, que vem crescendo aí constantemente, que possui pagamentos lucrativos e vem se tornando líder entre os microcomerciantes, tá? E eles colocam o preço-alvo saltando ali de 42 para 70 reais. Eu não vi a cotação da PagSeguro, mas se você quiser ver, digita aí no Google PagSeguro ação, que você vai achar a ação da PagSeguro, tá? A XP, para os analistas, é líder em vantagem competitiva, isso é claro, tá bom? No ramo de investimentos e possui um extenso canal de distribuição. O preço-alvo para os próximos 12 meses foi estabelecido lá em 50 reais. Já para o Inter, o Goldman Sachs manteve a recomendação de venda com o preço-alvo em 8,6 dólares, por conta da má performance em aumentar a receita oriunda de cada cliente e da maior competição, apesar do crescimento sólido. Como eles colocaram em dólar aqui, eu não vou me apegar aqui ao preço em reais da BID 4, tá bom? Eu não acho que vai complicar muito a vida se a gente fizer isso. Então a gente vai dar uma olhada agora no gráfico de BID 4 e tentar entender como é que tão esticado assim tem gente recomendando venda, tá bom? E aí eu vou puxar a sardinha para o nosso querido mini índice, tá? Que, como eu falei, tudo que estica muito, galera, uma hora ele vai corrigir. E é o que a gente tem agora atualmente em BID 4. E uma correção pode estar vindo aí na dianteira, na frente dessa esticada. Por que está esticando tanto? Muito provavelmente são acordos com a Vivo, crescimento de base de clientes e é o mercado meio que precificando um possível futuro. Mas lembre-se o que o Goldman Sachs acabou de falar aí na matéria, tá? A competição com os grandes bancos pode dar uma ofuscada em fintechs e aí esse problema de rentabilizar o seu principal ativo que são os clientes pode trazer uma correção um pouquinho mais agressiva aqui na nossa querida BID 4, tá? Se a gente pensar que o dólar está atualmente a 5,31, tá bom? E a gente pegar aqui essa recomendação da BID ali nos 8,6, a gente vai ter 40 e pouquinhos, tá? Então não é uma queda tão forte, mas o que eles estão alertando seria importante você considerar porque não adianta você comprar um ativo em alta, ele não ter uma queda tão forte, né? Vocês vão entender o que eu estou falando agora. Ele não ter uma queda tão forte, mas ele ter uma queda de qualquer maneira, tá bom? E você ficar preso no ativo com um leve percentual de queda e o ativo perder volatilidade, ficar lateralizando com você comprado aqui em cima e ele lateralizando aqui embaixo por um tempo ou até dando um pouquinho mais de correção. Às vezes ele pode entrar numa tendência de queda mais conservadora, tá bom? Então fique de olho nas fintechs, matéria bem interessante. Vou ver se eu acho também o relatório geral aqui da Goldman Sachs para tentar trazer uma abordagem mais detalhada porque é bem interessante. Interessante, Goldman Sachs aí é um banco, instituição financeira, etc. Bem relevante. Quase trabalhei lá, inclusive, no começo ali da área de TI. Então, gostou do vídeo? O que você acha das fintechs? Comenta aqui embaixo em qual você acha que vai colocar o seu dinheiro. E claro, para quem quer investir nos Estados Unidos, está aí uma boa oportunidade. Stone aí sendo recomendado como compra pela Goldman Sachs e num preço-alvo bem alto, tá? Então, se você quer colocar o seu dinheiro em dólar em algum lugar, está aí uma boa oportunidade. E aí você pode fazer os meios corretos para investir lá fora diretamente em vez de comprar um BDR, tá? Tudo vai estar na descrição, inclusive Instagram, moradia oficial, Telegram gratuito e nos novos links dos cursos. Deixa o like, se inscreve, compartilha com todo mundo e até o próximo vídeo.